Fala aí galera, hoje eu estou trazendo aqui o segundo episódio de Deus Ex Mankind Divided aqui no Playstation 4 Vamos continuar aqui o jogo, agora a gente está aqui na casa do Adam em Praga O jogo vai se passar na República Tcheca Cara, tem muita coisa para explorar no mapa, muita coisa mesmo Hoje aqui a gente começa o jogo mesmo Então aqui nós temos um tablet, acho que é meio louco Sim Adam, basta ativar o aparelho de TV Ok, então o antigo chefe do Adam quer falar com ele Aqui a gente tem a casa inteligente, que tem essa IA que controla Então a gente pode abrir aqui Vou mantê-lo seguro Então as portas fechando Como quiser, mas lembre-se proprietário Isso representa um risco de segurança considerável Bom, aqui já tem algumas mensagens para o Aiden Eu vou tentar dar um roller pela cidade para conhecer a cidade Vamos ver nessas malas loucas aqui, a gente tem fuzil e rounds Não tem nada Hum, dados descansculizantes, dados é tudo antes Então aqui no menu a gente já pode começar a colocar algumas coisas Então aqui a gente tem o controle remoto Vamos ligar para o Sarif Adam, obrigado por me retornar, filho Sarif Ouvir a respeito da bomba em Praga está em todas as notícias Alguém que você conhece se feriu? Hum, você me conhece, costumo ficar na minha Estou surpreso de você saber que estou aqui A Interpol me ligou quando você se candidatou ao trabalho Parte de uma extensiva verificação de precedentes Eu dei uma ótima recomendação Valeu O que você quer? O que eu quero? Cruz, Adam Eu sei que eu fiz algumas coisas questionáveis no passado Mas muita coisa aconteceu nos últimos dois anos Para nós dois Mas você obviamente caiu em pé Diferente de várias outras pessoas Eu tive sorte, eu quase morri em Panté esperando as equipes de resgate E perdi muito tempo também me recuperando das feridas Você voltou direto para Detroit Você viu o que aconteceu com a Sarif Industries? Eu dei uma olhada rápida A humanidade tinha medo do potencial que nós oferecemos e eles atacaram Invadiram o prédio, roubaram o que puderam e queimaram o resto Aqueles abutres da Tayong Medical pegaram o que sobrou Às vezes um sonho tem que morrer para que um novo possa nascer das cinzas Uhum Sua mensagem disse que você estava indo para Londres Viagem casual ou tem ligação com um novo sonho? Eu estou em reunião com o grupo Santo, Nathaniel Brown e seus investidores Santo? Eles construíram o complexo Tulek e o gueto primado daqui de Praga Por que está encontrando eles? O Brown tem um grande plano Ele quer focar em soluções reais, ideias que vislumbrem o futuro Já ouviu falar na iniciativa Porto Seguro? Ouvi falar de Rabia A cidade que ele e a empresa dele estão construindo no deserto para os primados Rabia é só parte disso Estamos falando de arqueologias autossustentáveis que podem ser replicadas em qualquer lugar da Terra Cidades construídas por aprimorados para aprimorados Onde o sonho da evolução humana autocontrolada vive? Pode não parecer agora, filho Mas um dia as pessoas vão superar o incidente E quando isso acontecer estaremos prontos Fico feliz de termos conversado, Adam Eu sempre tentei cuidar de você, sabe? Aquela explosão de ontem Você não ligou para falar da bomba? Só perguntar Não é nada, sério Eu só preciso de uma assinatura para terminar de preencher a papelada da falência Precisa da minha assinatura? Parece que houve algum tipo de confusão burocrática causada por você ser declarado morto por um ano O apartamento em Detroit foi arrendado no seu nome, mesmo que tenhamos pago por ele Tudo bem, enfia a papelada Obrigado, Adam Eu agradeço, de verdade Adeus, Sarif Então, aí já são vestígios do Human Revolution Que ficaram abertos Aqui a gente pode pegar uma Cerveja Changuchi Pale Ale Nossa, eu adoro Pale Ale Uma cerveja muito boa Tem vinho aqui, mas eu gosto muito da IPA também Que é a Indian Pale Ale Peças para montagem Eu não quero pegar muita coisa Para não estrar meu inventário já Meu inventário é bem Bem doido Bem coisado Não dá para pegar a geladeira, droga Bom, enfim Vamos dar um rolê aqui Tem um chip de crédito Aqui tem os casacos Vamos vestir o casaco É bem o começo do game mesmo Miller, ou Jensen? É bom finalmente ter notícias suas, agente Está bem? Desculpe pela ausência Um dia de fúria Vou para o escritório logo que der Mas meus aprimoramentos levaram uma surra no ataque Preciso dar uma verificada neles Claro, temos muito trabalho pela frente, Jensen Vejo você quando chegar Ó, aqui a gente tem os primeiros aprimoramentos Mas está tudo com Error Eu tenho aqui o que vai acontecer Então, aqui já tem a parte de crafting já também A gente pode criar munição A gente pode criar um monte de coisa Só que eu só tenho 30 peças por enquanto Ah, da história aqui Vamos fazer um chip de sussurro Ok, deixa eu dar uma olhada aqui Ó, vamos indo, vamos indo Doutor Kohler, preciso fazer uma visita Jensen, meu tecno underking favorito Claro cara, então amanhã umas Que tal agora? Agora é uma boa hora Alguma coisa errada? Nada para se preocupar Só pega o metrô O que for Rápido A porta da frente não é opção pacífica Entendi Vamos parar de tremer Bom, vamos dar um rolê aí Porque a gente precisa Ahn... Vamos falar com essa tiazinha aqui A gente precisava Se consertar, né? Porque ele está todo detonado Ahn... Ok, na livraria Logo, logo eles vão me... Parar É, você Fique de joelhos Nossa, o negócio está feio aqui, hein Olha só com o maluco ali A loja fechou, oil box Atendimento privado É... Hum... Deixa eu ver aqui se a gente tem no mapa A gente pode... Tchutututuru Nós temos... Para viajar para quê? A gente pode ir para a missão Bom, será que... Bom, vamos... Vamos mudar para cá O jogo aqui ainda no começo é um pouquinho... Ahn... 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 M3 é a missão que a gente precisa Tá certo Vamos disputar um jeito de entrar aqui dentro Ahn... Entrando de uma outra forma Ahn... Não se esqueça de seu cartão de validação de licença Poderia ser feio se... Vamos ver o quê? Oi? Não sei como é Oi? A rotina mudou Há falsificações demais Todos os aprimorados agora Tem que portar um cartão de validação de licença adicional Você tem um? Não Ahn... Vou resolver isso com meus empregadores Eles vão cuidar disso E pra quem você trabalha exatamente? Isso importa? Dê-me que eu possa estar acima de você É claro que não Essas regras valem para todos Além disso Sou diretor regional de... É... Verificação de documentos Deus é meu superior imediato E Deus me diz que Se você seguir sem a licença adequada Sou moralmente obrigado a atirar em você Isso está certo? Meu amigo Sei o que está pensando A forma como fazem as leis contra o seu povo é terrível Mas me escute Talvez eu possa fazer algo para ajudar Poderíamos chegar a um acordo Que tipo de acordo? Sorte sua Eu conheço um cara Especialista em licenciamento Um agente de documentação Ele oferece licenças Cartões de validação Paz de espírito Com a ajuda dele Você vai aonde quiser Quando quiser Sem incômodos O que me diz? Hummm Vamos entrar no jogo Que tipo de documentação Que você mencionou É ele que manda você parar aprimorados E oferecer essa oportunidade De fazer negócios com ele? Veja você mesmo Meu amigo tem documentos Para passar por pontos de controle Para manter a polícia longe Para entrar em partes de praga Que você nem sabia que existiam Diga a eles que Dra Romero enviou Você vai ver Aqui está o endereço Hummm Ok, vamos ver Está bem Me dê o endereço Quero ver quem está por trás De tudo isso Checajca Tem um pátio atrás do prédio De apartamentos É bem fácil de encontrar Meu amigo estará lá Ele vai te dar um cartão de licença É só pagá-lo E não fazer perguntas Hummm A gente deveria dobrar o preço Imposto sobre tudo Então nós temos aqui o bilhete do orando Espero que não seja muita grana Porque eu não tenho dinheiro Vou dar uma colada ali Aqui o cara mora? Ah, eles viram fazendo isso Eu não posso Ah Ok, não vamos cagar o negócio agora Na boa Então de novo Ah, meu Deus Está procurando uma licença? Sim, Eli Fui parado por alguém chamado Drahomir Num ponto de controle Ele me mandou vir aqui Disse que você ajuda os aprimorados Com a documentação que atualiza suas licenças Você tem o dinheiro? Hummm Talvez, quer me dizer pelo que estou pagando exatamente Você paga pra ter o seu nome na lista Lá em cima, a Milena trabalha na sua nova licença Aí você volta daqui a uma semana pra pegar Depois de pagar a taxa de retirada padrão Daqui a uma semana? Quanto vocês cobram das pessoas por isso? Pessoas não Aprimorados Quanto você tem? Nada? Hummm Vamos lá nos blefar Seu colega me disse que essa era por conta da casa Por eu ser um cara tão legal Drahomir jamais diria isso Droga O que ele diria? Algo como Arranque todo o dinheiro que puder desses trouxas aprimorados que eu enviar? É assim que funciona? Olha só Me dê o que você tem e eu colocarei o seu nome na lista É assim que funciona A Milena faz um ótimo trabalho Ela capricha mais do que a gente pede Você ganha a vida assustando os outros Intimidando os aprimorados a comprar o que quer que esteja vendendo Vai pagar por isso agora Vai pagar por isso agora Drahomir filho da puta Vou abrir a porta aqui Calma Calma já Eu vou continuar aqui Pra gente pegar aqueles papéis Nossa mano O falsificador ta aqui A gente encontra aqui galho de cerveja Inremessável Bom, aqui tem mais uma arma Hummm Bom, deixa eu ver onde é que eu estou aqui que eu nem sei onde eu estou Eu vim pra esta parte Estranha de lá Hummm Vamo lá Nossa, e agora? Como é que eu vou passar daqui? Pera ai, deixa eu ver aqui Pera ai, deixa eu ver aqui Dá para quebrar isso aqui? Porra, que droga, hein? Será que eles viram? É ruim que as minhas habilidades stealth estão todas quebradas, tá ligado? Ai droga, errei! Estava sem energia, estava sem energia! Calma, calma! Associação de escopeta, secretário de bolso... E agora? Que é um pouquinho mais complicado... E essa aqui é a peça de montagem... Até agora, mano! Passou? Vamos acessar aqui... Ahn... Tem que ir para onde aqui? Diretório... Anomalia detectado! Programa de rastreamento inicial! Acesso concedido! Hackei! Só posso combater inimigos que consigo ver... Então temos os rastros aqui, as câmeras... Agora a gente pode executar um... Comando para se parar e encher o saco... Vamos abrir todas as portas... E desligar todos os negócios... Pronto! Haha! Chupa! Oi, sou otária! Por favor, não atire em mim! Para me dizer o que está acontecendo? Artes e ofícios? Não! Acho que você trabalha para aqueles golpistas... Ou eles trabalham para você? Não era para ser um golpe... Era tipo... Um serviço social para os descontentes! Aham! Sabe? Nenhum aprimorado fica para trás! E gasta todo o dinheiro que ele tem nisso! Parece uma quadril de falsificadores! Odeio a palavra falsificação! Prefiro ativismo de artes gráficas! Eu ajudo as pessoas a... Se tornarem outras pessoas! E na boa... Experimente colocar falsificação no seu currículo! Você se envolveu em algo que tira vantagem das pessoas... E está preocupada com seu currículo? Talvez isso tenha saído errado! Quer dizer... Sim! A carreira é importante, mas não é tudo! Eu sei disso! Eu tendo a ficar nervosa quando eu me estresso... Quer dizer... Eu me estresso quando eu... O que sempre piora as coisas! Ok! Olha só! Eu não tenho motivos para ficar nervosa! Tenho? Você está do meu lado! Né? É uma pessoa do bem! Diferente do Durahomir! Hum... Vamos tranquilizar ela! Não estou aqui para te deixar nervosa! Só preciso que você me explique no meu nome do que está passando por aqui! Hum... Vamos castigar! Seus amigos estão lá fora intimidando aumentados... Tirando vantagem do seu medo de serem deportados... E parece que você faz parte do grupo... Terá sorte de se escapar da cadeia! Já estou na cadeia! Acha que eles me deixariam sair daqui? Drahomir diz para todo mundo que é policial... Mas não é! Ele é um vadio que roubou um uniforme... E uma arma... Que ele aponta para gente como eu... Para nos obrigar a fazer o que ele quer! O que eu devia fazer? Eu me sento aqui e faço os melhores documentos que posso! Você estava ajudando aqueles bandidos a extorquir pessoas! Isso não desperta minha compaixão! A parte da extorsão é uma droga! Eu juro que eu sou totalmente contra! Obviamente! Deixa eu explicar melhor! O governo imprime mensalmente essas licenças oficiais... Mas eles as vendem apenas para seus aliados militares e empresários ricos! Enquanto isso, os outros aprimorados são expulsos da cidade... Porque seus documentos não estão atualizados! Isso era o que estava acontecendo com os meus amigos! Corrupção governamental versus crime organizado! E pessoas comuns no meio do fogo cruzado! Verdadeiro clássico! Quando eu estava sozinha, eu não cobrava de ninguém! Mas aí o Draomir aparece e transforma tudo numa grande operação... Com pontos de controle falsos e taxas absurdas! Eu não queria me envolver nisso! Eu queria abandonar tudo! Uhum! E por que não fez nada? Eu estava assustada! Draomir disse que ia me matar! Olhava para mim como... Você está me olhando agora! Não vai me matar, né? O que você acha? Ainda não tenho certeza! Veja! O verdadeiro problema é o Draomir e o ponto de controle dele! Sem ele, os demais não conseguem administrar uma barraga de limonada! Talvez você possa... Sabe? Dá um jeitinho! O que você está sugerindo? Acha que anda por aí atirando nas pessoas? E não faz isso? Não! Eu desacordo elas! Gosto de saber que há outras opções! Ok! Apunhale! Assuste! Ou chame a polícia para fazer seu trabalho uma vez na vida! Me lembro de Draomir ter mencionado uma policial que o ameaçou! Ela andava perto do ponto de controle dele! Quem sabe? Talvez haja uma policial honesta em Praga! Parece a aposta mais segura! Do contrário, está me pedindo para comprar uma briga com um monte de caras de uniforme! Golpistas ou não! A cidade inteira cairia de pau em você! Mas você que decide como lidar com isso! Vou dar um jeito no Draomir! E para que fique claro! Você vai parar de falsificar documentos agora! Não gosto de encrencas! Muito menos de saber que outras pessoas estão sofrendo por minha causa! Nunca mais falsificarei documentos! Ela convertiu uma alma! A não ser que alguém precisasse mesmo de uma! Aí é provável que eu tivesse! Quer dizer, se tivéssemos certeza de que poderíamos ajudar alguém, Deveremos fazer tudo ao nosso alcance, né? Ahn... Aguinaldo! Acho que já é hora de afastar você daquele equipamento de falsificação! Certo, ok! Mas você não vai me perguntar sobre aquela história de ajudar as pessoas? O que me diz? Formaremos uma equipe? Ajudamos alguns aprimorados necessitados? Não! Por que tenho a sensação de que isso implica ações à margem da lei? Ah, qual é? Só a gente está sofrendo! Ao menos a gente pode ajudar dois deles! Os documentos que eu faço podem mesmo enganar as autoridades! Mais ou menos! Mais ou menos? Drahomir inundou as ruas com falsificações! De modo que passaram a controlá-las mais com escâneres e números de validação! Agora, a menos que minhas licenças sejam ativadas na base dos dados da cidade, Elas são apenas plástico! Está me dizendo que essas pessoas pagaram por falsificações e acabam deportadas de qualquer maneira? Não precisa ser assim! Eu tenho duas licenças que acabei de fazer! E acho que podemos ajudar essas pessoas de verdade! Se estiver disposto! Ah, mano! Tá bom, vai! Está bem, como podemos ajudar? Eles se chamam Edward Broad e Irenka Bauer! Drahomir ia cobrar deles 20 vezes mais! Mas talvez você possa simplesmente dar as falsificações para eles? Um presente de Natal adiantado! Uhum! Você disse que é apenas plástico e que as pessoas são deportadas de qualquer jeito! Como isso ajudará? Acho que sei como ativá-las! Contanto que esteja disposto a dar prosseguimento! Muito bem! Vou encontrar Edward e Irenka! Enquanto isso, você vai ficar bem aqui? Assim que souberem que Drahomir já era, os outros irão me deixar em paz! Era ele que me assustava! Já dei um jeito nos caras lá fora! Eles não serão um problema! Obrigada! De todos os militares misteriosos que eu conheço, você é o melhor! A propósito, tem um cofre onde eles guardam o dinheiro! Vou te dar o código 2489! É todo seu! E você? Estou bem adiante! Uhum! Onde é que está o cofre? Um... dois, quatro, oito, 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 oito! Obrigado! O texto desbloqueado! Acesso liberado! Abrir o cofre! Abrir o cofre! Granadas! Dois... Ships! Aqui é a parte de fora, né? Bom, então vamos ver o que essa missão extra me passou. Porque é difícil de chegar na missão 3. Tem um monte de cara louco, mano. Bom, aqui a gente tem... Encontrar com o Eduardo Nirenka. E aqui tem... Livre-se da Romeira. Tá, vamos... Ahn... Ativar isso aqui pra lá. Ahn... Ahn... Que que é isso? Eita lasqueira! Olha o que eu encontrei aqui! Ahn... 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 Sobe, 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 sobe! É um lugar que está com... cheio dos gases aqui. Droga! Se um dia eu conseguir passar aqui, eu dou um jeito. Mano, por que eu entrei aqui de novo? Eu não tenho as minhas habilidades, elas estão todas voadas. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tá tudo com erro, eu não posso colocar nada. Ahn... Só pra filhotar ali que ele vai encher o saco. Que lugar? Vou falar com os otários aqui. Nós éramos máquinas, senhora. Mas o terror e a dor nos transformaram em almas. Algo se debate lá dentro. Há momentos em que algo entra dentro de nós. Surgem pensamentos que não são nossos. Sentimos o que não costumávamos sentir. Ouvimos vozes. Nos ensine a ter filhos para que possamos amá-los. Primos? É você? Você é Erenka Bauer? Quem é você? Por favor, leve o que quiser. Só nos deixe em paz. Não vim aqui pra pegar nada. Não veio, é? Erenka... Ela fica muito assustada. Seja lá o que veio dizer a ela, diga primeiro pra mim. Eu... Sou a robô, Helena. Erenka não está bem. Temos que protegê-la. Erenka pagou alguém por uma licença de aprimorado. Afim de evitar que a levem para Golem. E se alguém quer entregar a encomenda. Sério? Se isso for verdade, ela ficará muito feliz. Se a gente puder ficar em praga, talvez eles até... Tinha uma grande peça teatral que previa muitas coisas. Robôs, revoluções e o futuro da humanidade. Ela memorizou tudo. É o jeito dela. É o meu jeito de tentar compreender. Vou aceitar a sua palavra. Peggy, essa licença é boa o bastante pra enganar qualquer um que a veja. Isso quer dizer que não preciso mais me esconder? Não. Não é tão simples. Você ainda corre perigo. A licença precisa ser ativada, senão um exame de rotina bastará para que acabe em Golem. Não estou entendendo. Sinto muito. Não há uma forma legal de você ficar aqui. Prepare-se para o pior. Eu... A gente... Não sabe como se preparar. Vou cuidar da ativação. Seja discreta até que eu consiga resolver isso. Nós agradecemos. Sinceramente. Não há uma coisa que eu consigo ver. A gente vai encontrar um antigo de Erick himself. Sabe como se fosselusão. Então eu posso me 됩니다 para que eu fosse um antigo de 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 uma área. Eu não sei nem que isso mas vou ficar com... Nós podemos ir derrubar que o antigo de um 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 antigo. Deixa eu ver se eu consigo passar até aqui Ah não O que the hell Ah what the hell Marrando Eu tava mirando pro Biddy e ele bateu no cara Peraí Ok agora sim vamos A polícia não é paga para ajudar aprimorados É por isso que você tem que nos pagar Conte aquele velho imbecil Pronto agora foi Fala com ele Obrigado Não sabia o que fazer Não há muita gente a quem um homem como eu possa pedir socorro O que eles queriam? O que todo mundo quer Dinheiro Se sentir fortes Primeiro achei que estavam aqui para me levar O que pode acontecer a qualquer momento Talvez não chegue a isso Não dê esperanças a um velho A não ser que Minha filha Ela mandou você aqui Foi ela não foi? Por que mais você? Por favor Quando poderei vê-los? Burra É cem vezes mais para ficar perto da minha família Do que restou dela Eu quero ficar em Praga Onde está sua família? Está aqui em Praga Há lugares onde posso ir às vezes De onde posso vê-los de longe Ao menos saber que estão bem Você nunca fala com eles? Talvez um dia Acho que ainda tenho uma chance com meu neto Crianças perdoam mais facilmente do que adultos Não é verdade? Elas se esquecem mais facilmente Tome Essa licença vai enganar qualquer um à primeira vista Me lembro que o agente disse que eu teria que pagar de novo É verdade? Não, não estou aqui pelo dinheiro Vim pra ajudar Agradeço por isso O que foi agora? Eu tenho que ativar alguma coisa? Posso colocar meu melhor casaco se precisar Se tiver que esperar na fila Tudo bem Não me queixo Uma situação um pouco menos legal do que isso Ah Precisa que eu invada algum lugar? Vou dar um jeito Apenas tente ser discreto Até eu descobrir como validar seu número Com um cara desmaiado na sua casa Milena Encontrei os dois aprimorados que você fez as licenças E agora? Há um computador no posto do governo Que controla o registro de licenças de aprimorados Você vai ter que... Acessá-lo Entre aspas Quer dizer invadir? O código da sala dos servidores é 6788 Tome cuidado Pois pode haver outras formas de segurança Está bem, entendi Acho que você deveria ter pensado nisso Esses documentos estão vencidos Tive só de que eu consegui passar É, ah, os meus documentos são falsos Eu posso passar? Ah Está procurando alguma coisa? Hum Será que é para eu sair dessa área? Eu não sei Bom, a missão 3 ficou para o saco, né? Porque eu me envolvi nessa aqui e eu quero terminar Mas o jogo é grande, viu galera? O jogo é... Bem complicado Nossa, garrafa de cerveja no metrô Nem, nem São Paulo é tão ruim assim, vai Caixa de pizza Que absurdo Legal, estamos com o jogo aqui No metrô No metrô não chega Porque está carregando o jogo Chegou o metrô Bom, cheguei na outra parte de Praga Um lugar que eu queria ter ido Mas ainda não foi De verdade, de verdade mesmo Eu quero muito pra Praga Um dos destinos que eu tenho em mente pra ir nos próximos dias E agora? O escritório de validação de licença está fechado Está sempre fechado Ah, o droga Não acredito que fica tanto aqui embaixo Hum Eu fui jogar uma granada de gás Eu tenho que matar todo mundo Não, não pode Hum Que houve esse tipo de lixo Hum 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 Ah Ah Hum Ah 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 Meu, tem que dar, velho. Não sei se tem alguma coisa que eu vou pegar aqui. Bom, galera, estamos aqui de volta na primeira parte, porque naquela van dava para pular, mas a gente precisa das habilidades. Se para pegar as habilidades a gente precisa desse Kohler aí, esse maluco. Como é que a gente vai fazer para passar do checkpoint? Aqui ó, tem um buraquinho, safadinho. Aqui a gente pode... Ah, está apertadinho. Deixa ele só virar, aí a gente pode passar. Vou até salvar ali para casa de alguma besteira. Beleza, passamos a área restrita. Agora vem o problema, a gente precisa hackear esse portão, só que tem que ficar ligado naquela maquininha ali, porque senão vai rolar muita confusão. Será que a maquininha vai ver a gente? Passou? De primeira, tá? Tá, passamos aqui. Deixa eu salvar aqui. Dá um override aqui e agora a gente vai para a missão. Vamos lá. Vamos, invadir o negócio. Mano, eu estou sem energia, com o negócio quebrado. Eu estou muito podre, preciso resolver logo as coisas do Aidan, senão eu estou ferrado. Estou ferrado. Quem é você, otário? Você não tem nada, mas você tem uma pistola, você tem uma secretária de bolsa. Dá uma olhada aqui. Tem uma senha aqui de um cofre, nice. Aqui também tem algumas coisas. As informações tem mais de 9 aqui. Aqui tem tipo 1 milhão de coisas para você aprender do jogo. Por enquanto vamos aí. Só não sei como passar aqui, velho. Oh, meu Deus. Não, o que eu fiz? Rapaz, o que eu fiz? Eu matei um cara sem querer. Ah, lógico que a gente precisa de uma sniper. O que é que eu fiz? Ah, não sei o que eu fiz. Porque o novo fio vou descer de uma bomba. Vai ser a jogadora. Ele vai ter uma bomba. E pra cá, eu vou sair de uma bomba. E agora, esse jogador é um carro para a perda. E agora, enfim, uma bomba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ver. Caralho Pronto, todo mundo morreu Eu desconfio que minha placa de captura esteja indo pro saco Ou meu cabo HDMI esteja indo pro saco Eu ainda dando umas travadinhas muito estranhas Eu acho que por aqui é um lugar meio pestilento pra gente A mala Será que aqui a senha era aquela lá? Ou 984 Tô que parar a vida É pra você que eu tô ouvindo É pra cima Abre um monte de merda Motei todo mundo? Motei todo mundo? Eu nem sei se ele tá com ar Agora sim eles tão me identificando com o jogo Mó bêbado da porra né Tá A gente tem que falar com o seu Tara aqui Carma Maria detectada Programa de rastreamento iniciado Acesso negado Ah droga Lockdown Drega Drega Droga Eu queria ter uma sola com silenciador mano 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 essa minha energia tá me dando uns nervos cara Conclusão da busca Que será que eu vou achar? Viu alguma coisa? Vai ver o que foi Hummm O cara tá uma bosta velho Sem os meus Viu alguma coisa? Você tá intimido? Cadê o cara? Se ele tá aqui eu já tô vendo já né mas Consegui? Finalmente? O cara tá aqui? Olha só o computador dele O elevador tá aberto cara Vem pra cá Eu lembro que é vermelho Vamos acessar aqui Tentativas restantes Vamos lá Eu não sei qual que eu tô Ahn Não dá pra hackear isso aqui? Devia te segurar essa alta demais Ah deve ter assim em algum lugar Jensen, estou ficando preocupado Devo ligar para todas as delegacias da cidade procurando por você? Não é necessário, logo estarei aí Bom, porque temos trabalho a fazer De novo esse jornal Ah Ah Mas eu não sei a senha disso aqui Será que tá nesse ebook aqui? Ah Esse é um ebook de uma De um livro, opa Estudioso, ah Software de overclocking Bom, enfim, vamos Vamos indo, vai Deixa Haha Aqui encontrei a coisa do doutor Vamos proficinar Vamos proficinar Passei finalmente hein Caraca Depois que eu terminar isso aqui eu tento ir lá voltar na missão secundária do outpost Jensen Meu tecno underkind favorito Desculpa pelos capangas cara Eles Eles não deram muito trabalho, deram? Muito Nada que eu não possa encarar O que eles querem? Seu dinheiro de proteção está atrasado? Eu Não acho que seja pelo dinheiro Tive um mal entendido com o Otaro, chefe deles Sabe como é com esses criminosos? O suficiente para saber que nada é apenas um pequeno mal entendido Políticas internas de vale? Eu Eu dou um jeito Vou falar com o chefão em pessoa Logo que as coisas se acertarem O dia depois do atentado cara É Bom É assustador, não acha? Fico surpreso que as pessoas ainda saiam na rua Às vezes as pessoas não tem escolha Os meus sistemas foram afetados Estava esperando que pudesse ajudar a botar tudo em ordem Quer dizer que foram afetados? Ah Merda Por que não disse logo? Precisamos colocar você na cadeira Sabe que eu sempre quis dar uma olhada de perto nesses seus aprimoramentos da Sarif Certo Vamos amarrar bem Ligar o gás E bem Aí Eu meio que mergulho de cabeça, sabe? Ok Vamos logo Certo Vamos acabar logo com isso Relaxa Jensen Vai Vai ficar tudo bem Você não vai nem saber que estou aí Vai se sentir leve Distante Como se fosse outra pessoa Mas o Kohler vai te trazer de volta E fazer você ser você de novo Em um piscar de olhos O que é? Ai Graças a Deus Calma Eu juro que não foi de propósito A sua retina deve voltar em breve Ainda consegue se mexer, né? O que é você? Eu estava... Estava tentando conectar os desconectados Mas você tem uns aprimoramentos estranhos Tipo eu... Não deveria ter nem... Aqui, deixa eu pegar uma raiva Ou algo mais forte, talvez... É uma merda Pode deixar, Jensen Só... Só relaxa, tá sendo? Não surda Reiniciar foi o único jeito de te salvar Me salvar do que, Kohler? Derretimento do núcleo Você quase derreteu a minha cadeira Então eu te reiniciei e achei esses... Esses... Eu acho melhor te mostrar o que achei Liga o seu monitor de sistema Você precisa ver isso, cara Esses são os seus implantes Já conhece todos eles, não é? Sim, David Salifes instalou Levou dois anos para o meu corpo se acostumar a tudo Certo... Bom, eu tive que desfazer um pouco desse processo de acostumar O que quer dizer, Kohler? Por que eu me sinto diferente? Alguma coisa estava tentando sugar a sua energia Não consegui descobrir o que era até reiniciar O seu zero de fábrica não é o zero padrão O que é isso que você está fazendo? Aprimoramentos experimentais do caralho, cara Escondidos no seu corpo Você está me dizendo que tem mais implantes do que eu achei? Mais do que o seu corpo aguenta Massa, não é? Ainda não sei Quero mostrar o que acontece quando ativar um desses caras Hummm... Vou tentar pegar o da domina Hummm... Hummm... Vai lá, Jensen Desliga um dos implantes que não esteja usando É esse? Ah, dá para... Espera aí Você ganha um desse para pegar um desse? Vai lá, Jensen Desliga um dos implantes que não esteja usando Hummm... Tá, esse aqui Viu isso? Resfriou na hora Você tem o poder de balancear o seu sistema se quiser Só não vai ativar tudo ao mesmo tempo, né? O que aconteceria se eu ativasse? Você sofreria várias panes por superaquecimento Estamos falando de risco de danos permanentes Então talvez seja melhor não fazer isso Ok, pode me reiniciar a cor Depois eu reativo o que precisar Tá, não vou poder estar sempre por perto assim Não posso ficar seguindo você para reiniciar as coisas e manter a sua rede neural intacta Sejam quais forem as suas escolhas daqui em diante elas são suas Vamos explodir tudo Achei que era para ser meu especialista em aprimoramentos Sou especializado no mercado negro chinês, tá? As tralhas que achei escondidas em você ligadas ao seu sistema desse jeito parecem ser de Marte, cara Tenho certeza que não são de Marte É que eu fico mal Você merece respostas que eu não tenho Ajuda a gerenciar os sistemas melhor que qualquer pessoa em praga E aproveitar o que descobrimos ao máximo Mas não pode me dizer de onde diabos eles vieram Até onde sei, David Sarif instalou todos os meus aprimoramentos Se tem algo em mim que eu não sei É com ele que tenho que falar Conheço o trabalho da Sarif Esses novos aprimoramentos, eles... eles parecem diferentes pra mim Digo, aquela cápsula de neodímio Quem usa fluido magnetorheológico dimórfico desse jeito? Aham Fério? Se falar com o Sarif, precisa perguntar por isso Essa merda chama atenção, é massa pra caralho Esse ajuste levou mais tempo do que eu esperava, vamos acabar com isso Certo, aqui, pegue uns kits de Praxis pelo incômodo Praxis resolve tudo, deixa os clientes felizes Só lembra do que eu te ensinei sobre gerenciar a energia Vai ter que fazer malabarismos com isso A menos que... Hum? A menos que o que, Cumuler? Pode haver um jeito de otimizar É só que... Teria que conseguir uma coisa com o Otar Um calibrador de neuroplasticidade Ok Se houver um jeito de usar tudo que tenho, sem comprometer Quero saber dele Estava torcendo para ouvir isso Peço todas as minhas peças chiques num catálogo ilegal, sabe? Mas o meu último carregamento foi interceptado Por Otar Botkoveli O mesmo Otar que mandou homens procurando por livros antes? Não vou forçar você Quero que queira fazer isso Quero que queira ser um deus aprimorado entre os homens Se isso for de seu interesse Então precisa saber que Otar tem um cassino Ilegal no distrito de Sisti A entrada é por um pátio pequeno Vindo pela rua Hlavni 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 Posso comprar isso aqui Que eu queria muito comprar para ver como é que é Aceite o que você se tornou Só que eu tenho que desligar outra coisa Hummm Vamos desligar O meu olheiro do foco Aqui ele fica mais rápido Hacking remoto Tesla Ímpeto de Ícaro Cara, tem um monte de coisa Bom galera, eu desliguei esse aqui que eu não estou comprado Eu coloquei mais coisa aqui na vida e no torso Aqui na perna também eu comprei o do pulo E a gente tem a da coisa aqui Que eu acho que vai ser da hora Bom, por enquanto é isso ai Hummm, só deixa eu ver aqui Como é que a gente... Se eu disparo na nananâmina cara Que louco isso aqui Tem que ver como é que funciona ela depois Com firmeza Temos um e-book aqui A família Devler De Vale Vai se cagar todo mundo Caramba, muita doideira que tem aqui E agora a gente passou para a missão número 4 galera Como vocês podem ver Aqui se ativou Então A gente tem que ir para a cesta Kravst Nós também temos essa missão aqui dos maluquinhos Que acho que eu queria terminar Mas eu não sei se eu vou conseguir Hummm Vamos ver se a gente consegue encontrar a... A policial Ah, era aqui ó Vê como é que eu falei? Vê como é que eu falei Escuta Preciso que a sua testemunha se apresente o quanto antes Qual é a estimativa? Depende de pontos policiais pedirem meus documentos Bosta Não posso fazer muito com a polícia depois do ataque de ontem Entra quando conseguir Cabe e desligo Ali parece que tem uma... tem uma policial ali Ah, deixa eu ver onde é que ela está Hummm Confortar salifo no meu apartamento É, agora eu tenho o pulo maluco É um milagre se eu conseguir terminar essa missão Hummm Não, não é o calibrador Bom É também ir pra cá Então tá tudo certo Eu vou tentar não se mover muito com a próxima área Ah, vamos pra lá Isso Agora vai Nossa Tá tudo certo Hummm É, é que eu não estava com as habilidades Por isso que estava me ferrando bastante Vou terminar essa porcaria aqui Ah, é que eu não estava com as habilidades Vou roubar aqui a bebida do cara, os chips também, vou cuidar com essa câmera aqui pra ela não me ver. Ah, tem que dar uma hackeada aqui, não tem jeito. Cadê o bagulho verde? Nossa, tá aqui, mano. Arma Maria detectada. Programa de mastreamento inicial. Não era tempo. Nossa, consegui travar o worm na cabeça. Ah, seus vagabundos, para, para. Vai logo. Peguei emprestada essa identidade de funcionário de um cara no bar. Vai, 37. Por que diz que só tem um espaço de validação? Merda, merda, merda. A cidade tem cotas para esse tipo de coisa. Praga tem regras para tudo. O que isso quer dizer? Esse sistema não vai deixar esse cara registrar duas pessoas. Apenas, escaneie algo. Não há muito tempo. Ajude ao menos uma pessoa. Hmm... Irenca ou Edward? Ah, o Edward parece ser um cara mais legal. Os documentos do Edward devem passar por qualquer scanner agora. É impossível ser mais legalizado do que isso. Sem ser legalizado de verdade. Vim aqui ajudar duas pessoas. Nem sempre funciona assim. Ouça, você tem que sair daí, por favor. Hmm... Milena, há licença que eu não pude escanear. O que vai acontecer com Irenca? É provável que ela acabe em Golem. Ou que seja presa por tentar usar a documentação falsa. Acabe jogada numa cela em algum lugar. Ah, sei lá. Não se parece bem com uma vitória, não é? É, não parece. Ok. Então só uma pessoa vai se... Vou só o tiozinho da coisa. Ah, eu me identifiquei mais com o carinha da loja. Porque ele tava sendo atacado. Ele tem família. A outra menina era uma doida de pedra lá. Que tava brincando de... Me perdoem, gente. Eu sou uma pessoa má. Hmm... Vai cagar, sua otária. Bom, vamos voltar lá e dar as coisas pro cara. A gente vai terminar isso aqui. Aqui embaixo. E lembrando que o jogo não baixou por completo ainda. Por isso que deve estar faltando algumas coisas. Hmm... deixa eu ver aqui. Aqui eu podia fazer algumas coisas. De munição, rounds... Aqui eu tenho mais um praxi disponível. Deixa eu pôr um de bateria aqui. Eita. Esse daqui... Eu vou comprar tudo de bateria e de coisa. Porque eu vou precisar depois. O Pax Inteligente também. E o respirador também. Hmm... tá. Sinto muito. Ali eu não vou me meter. Oh, droga. Papíri, prosím. Isso tá começando a encher o saco. Hmm... Quilco de trpení, prosím. Ah? Skeno. Coopak tady máme? Ok? Jardný problemi? Takio August. Můžeš ir dál. Hmm... De novo, cara. O cara de cu dele. Hum... Eu teria que falar com o cara aqui, não é? Temo que eu não tenha mais muito tempo. Minhas licenças expiraram. Tecnicamente não tenho mais permissão para estar aqui. Hmm... O que acontece se eu pegar a senha uma licença de aprimorado válida? Ah não, mas isso aqui... Isso aqui já foi. Vamos sair daqui. Sua licença já tá válida, já, ô, seu idiota. Hmm... Tem segurança aprimorada. Estou com uma cidade. Aquela artista era bem bonita. Quer dizer, é uma primada. Ahn... E aí, meu amigo. Ahn... Detalhe do objetivo... Uma policial nas vedonesas? Já tenho cartão. Não sei se você quer policial ou não, né? Deixa eu ver se eu encontro ela Filhas da mãe Eu tenho que dar um jeito de falar com a tia ali E aí meu amigo E aí meu amigo Já tem o cartão? Uhum Sei tudo sobre seu esquema de extorsão Ah, isso aqui tá repetido Vamos expor Procurar outro caminho E agora eu vou procurar a velha, vai Achei ela Ela estava na rua Você acabou de se aproximar de um policial E tem uma sensação estranha de que você espera que isso acabe bem Eu fui parado num ponto de controle falso Soube que tinha um policial aqui perto que poderia saber do que estou falando Drá, Romir Ele é um trambiqueiro escroto Ele paga as pessoas certas Entrega esses documentos que provam a legalidade dele Inspetor regional porra nenhuma Vou abrir uma queixa Uma queixa? O cara tá se vestindo de policial Assediando primados na rua Ah, parece 90% das pessoas que trabalham comigo Olha, a quantia certa no bolso certo Papelada com cara de importante Tem muito disso nessa cidade Ainda mais que a ideia geral é que ele não tá fazendo coisa errada Só dificultando a vida dos primados A coisa vai além disso? É exatamente o que eu acho Por que não me conta? O que o Drá, Romir anda fazendo pelas minhas costas? O ponto de controle do Drá, Romir é fachada para um esquema de falsificação Ele não tá só atormentando os primados Não tá só roubando dinheiro das pessoas Isso é extorsão Esse esquema de falsificação tem endereço? Eu entrei, eu vi o equipamento Quer saber? Você me convenceu com o assédio Eu tava querendo uma desculpa mesmo Uma chance de ir atrás de alguém que realmente merece Chega de se esconder atrás das pessoas que ele suborna Sugiro que você se afaste Isso agora é caso oficial de polícia Ok, vamos dar uma olhada Hora de acabar com isso Drá, Romir Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E acabamos, agora temos a missão 3 e 4 das secundárias e também temos aqui a missão principal, 4 investigando a FT-29, espero que vocês tenham curtido este vídeo de Deus Ex Mankind Divided, eu vou ficando por aqui, um abração para todo mundo e até a próxima, falou, fui!